Que é o resultado do cachorrinho que eu fiz passo a passo Não ficou tudo no vídeo só que deu um probleminha aqui na filmagem Aí eu tive que fazer uma filmagem dele sozinho, entendeu? Esse é o cachorrinho que eu disse a vocês, ó A orelhinha dele, que eu fiz, ó Mostrei a perninha dele, até vou mostrar em detalhes, tá vendo? A curvadinha da perna, como é que vai ficar, ó Certo? Aí tem aqui a outra grande, ó Aí é isso que é bom Pelo menos vai ser bom pra eu mostrar um pouquinho a vocês Como é que ele ficou ao lado de cá agora Ele tá com um jeitinho que foi, tá vendo? Ele tá sentadinho, ó Tá sentadinho na dele lá, só relaxando, tá vendo? Aí como ele ficou, ó Gente, isso aqui é o final do cachorro passo a passo Espero que vocês gostem E não esquecer de me dar aquele joinha, gente Olha o olho dele como ficou bem vibradozinho, ó Tá vendo, ó Ficou bem vibradozinho Aquelas bolinhas de gudo que eu disse a vocês Que eu tiro daqueles tubinhos da tinta Quando eu termino aí eu abro e tiro as bolinhas Pra usar os olhos dos bichos Certo? Bom, gente, aí se vocês gostarem Não esquecer aquele joinha, gente Sempre que vai me ajudar bastante Certo? E... Alguém, se quiser depositar alguma coisa no meu pixi Eu aceito de coração Que é pra me dar uma ajuda de custo Tá bom? E aí estamos, gente Aqui... Aliás, e aí estamos nós, né Eu me arrastando com esse braço Vou tentar fazer um outro passo a passo Mas vamos ver Certo, gente? Muito obrigado Um beijinho no coração de cada um de vocês Que Deus ajude A vocês todos A nós, né E que vocês fiquem em paz com a vida aí Tudo de bom pra vocês, tá bom? Até mais